Música Olá pessoas, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Monsketch Hoje nós iniciaremos o modo Blood, que é experienciar um novo terror em Madfather É um modo que não tinha anteriormente e tem hoje em dia, eu acho muito legal Eu não sei se esse prólogo é o prólogo do jogo, mas enfim, vamos embora Espero que vocês curtam esse episódio, estejam curtindo essa saga Curtam tudo que tem pela frente E na real, essa é a última rota que a gente tem para fazer desse jogo, desse remake E eu sei que vocês pediram, mas vamos lá Olha só, aparece a Maria e a Aya na casa Na casa que elas estão morando, né? Maria Olha para essa maçã, ela está tão estranha, não está? Bem-vindo de volta, senhorita Meu, que cor estranha tem essa maçã Eu estava no meu caminho para casa quando uma velha senhora com uma capa preta deu ela para mim Uma capa preta? Isso parece completamente suspeito É legal, tipo, virou... como é que é o nome? Uma velha que dá maçã e a branca de neve É... eu fico imaginando qual deve ser o gosto dela Senhora, você não deve Não coloque um pedacinho dessa coisa na sua boca Eu acho que você está certa, mas... Eu apenas quero checar Ah, ela quer provar Ah, meu Deus, comi a maçã envenenada É... óbvio, né? A ideia Senhorita Ah, senhorita Ah, que terrível Por favor, acorde, senhorita Segure... aguente firme, senhorita Meu Deus, cara Nem brincando Ah, esse é o meu quarto? Imagino que... eu morri? Explore o quarto Minha boneca favorita Cara, continua aqui A boneca que o pai me deu Que nostálgico Me desculpe por deixar aí você todo esse tempo Tá Vai cair um negócio Uma gema Gemas estão escondidas Meu Deus, ainda tem de novo esse negócio de gemas aqui, cara É o jogo que começa do zero? O retrato da minha mãe Mãe Eu estou aqui agora por causa que você me protegeu Obrigado Caraca Você continua... Continua me observando? Tá Ô senhores Snowball Bolinha de neve É muito bom ver você novamente Dormindo, é? Tá Eu fiquei tão sozinho sem você Eu acho que o fato que você está aqui Deve significar que essa é a pós-vida Certo? A afterlife É pós-vida Ou isso é por causa que a maldição ainda está funcionando Deve ser por isso que eu voltei aqui? Ai, ai, meus ouvidos, cara Ai Esse quarto parece frio subitamente Como na noite A noite que o meu destino mudou pra sempre Eu acho que esse grito foi do Meu pai? Talvez eu devo encontrar ele Meu Deus, mano Ai Eu me assusto com as mesmas coisas É a mesma cena, mano Como assim? É como a recriação daquela noite Por esse caminho Venha por esse caminho Essa voz Ô menino, de novo, cara Você é aquele de antes Por esse caminho Eu sempre quis conhecer você Eu nunca esqueci por um segundo Fique comigo Eu ainda continuo me lembrar a minha promessa com você Eu digo-se por esse caminho Espere Tá E se eu tivesse corrido com ele Então Eu imagino Quão meu futuro poderia ter mudado Eu voltei Eu voltei E alá Hum Que livros interessantes você tem aqui Como sempre Quem? Ah, faz um longo tempo Jovenzinha Senhor Então você sobreviveu Ou, digo Eu estou no pós-morte É Nós aparecemos que estamos num espaço Nascido De fortes emoções Sua alma está trancada aqui E nesse nível Talvez você não seja capaz De retornar pro seu próprio mundo Eu não quero isso Maria vai ficar sozinha Então por que você mordeu aquela maçã? Como eu saberia sobre isso? Pô, era meio óbvio, né? Uma velha com uma capa preta Te oferece uma maçã meio bizarra E tu Ah, vou morder pra provar Ah Ah Que garota engraçada É Sua alma está na linha Entre a vida e a morte Se você deseja escapar daqui Destrua aquilo que criou esse espaço Hum Que cara estranho Como sempre Destruir aquilo que criou esse espaço O que seria aquilo que criou esse espaço? A coisa que criou esse espaço Poderia ser Aia? Pera, eu vou ter que me destruir? Eu estou sendo chamada Vamos embora Ô meu corvo Tá, corvos podem salvar o jogo Obrigado seu corvo Eu vou salvar aqui, né? Todos os meus saves De desespero Bom Eu acho que a gente tem que explorar o jogo Mas é bom que agora Ai Eu me assusto com coisa que eu já sei como é Você é burro Dê de volta meu filho, tá? Tá, um diário Meu coração Pra ver minha filha crescer Eu vi pegar um rato ontem Mostrar pra ela E ela Tava tão estranha Eu queria ter chorado Da noite Então pensar que ela curte isso Talvez Ela pensa que o seu pai Está curioso Eu olhe pra frente E eu olhe pra frente Vendo ela É ficar madura Tá Cara, é a mesma coisa aqui Tá ligado? Que a gente tem que ir fazendo No jogo normal Talvez algumas cenas Ou cutscenes Sejam Diferentes Até os mobs Desgraçados aqui São tudo igual O bom É que agora A gente já sabe O que esperar do jogo Porque Caralho Passou uma boneca Correndo aqui Eu vi O bom é que a gente já sabe O que a gente tem que fazer Em certas coisas Então vamos ir fazendo junto Aqui era pra ter alguém Tá Tá trancado os arquivos Beleza Ok Vamos descer Vem pra cá Aí aqui tem a cafeteria Né O corvinho aqui Aí se não me engano Vai ter um cachorro Tá Eu tô achando um monte de gemas Já Eu não sei se vai fazer Alguma diferença Eu pegar todas as gemas No final Tá E volta pra cá Aqui pra cozinha Aí tem o cachorro ali Ó Aqui já tá aberto Não, não Aqui sempre teve aberto Né Ah É o mesmo jogo Mas talvez o enredo mude Algumas partes do enredo Tá Sai Totó Para Isso aqui Ai cachorro Fia da mãe Desgraçado Tá Ele continua olhando pra mim Tá Vamos salvar aqui Depois a gente volta Essa porra aqui Agora a gente volta Show já deve ter ido embora Comendo essas porcaria O nojento Ok Peguei uma madeirinha Ok Aí agora aqui a gente vai descendo A gente tem que fazer uma 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 tocha Não Não Aqui a gente tem que usar a lâmpada A tocha é pra outra coisa Tá Será que a gente já consegue descer? Não Ainda tem as bonecas aqui Né É a mesma Cara É a mesma coisa Isso é interessante Né Será que alguma coisa no enredo muda? Ah Obrigado por me empurrar pra cadeira É sempre um prazer Puta desgraça Puta desgraça Eu acho que eu fiz cocô Pera aí Uh 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 Agora Aya Isso não é bom Você não pode Usar Coisas Vivas Como seus Brinquedos Por que não? Caraca Será que Bom Eu vi nos comentários Que vocês tem a teoria De que a Aya Segue os passos do pai De que é alguma coisa da família Eu vou fazer um videozinho Sobre a história desse jogo E É Parece bem isso né Ela tá brincando com um bicho Ou passarinho Como se fosse o brinquedo dela Porque isso vai causar Dor Pra você Eu não estou machucando nada É Você está machucando Pai É Você sabe Que tipo de dor Eu quero dizer Quando você É mais velha E quando você estiver machucada Aya Isso machuca Eu também É Esse pequeno pássaro Está chorando de dor Você entende É Como eu posso fazer A dor dele ir embora Você diz Me desculpe Pro pássaro Vá Diga que você se desculpa Me desculpe Caraca Aya brincava com 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 bichinho Mano Tá E a mina do zoio Lá Aquela parada Parada Que interessante né É a voz Daquela menina Ok Peguei a chave velha Agora a gente vai ir pro quadro Beleza Valeu Falou Tá Aí aqui a gente usa a chave Ok Ok Peguei uma adaga Ótimo A gente vem aqui e salva Nossa mano Que interessante Será que vai contar outra parte da história Que a gente não sabia Tipo essa parte do Do pai da Aya Quando ela era criança Relatando Coisas mais novas Vamos ver Vamos ver aqui Tá É a roupa Já vamos aproveitar Já vamos cortar ela aqui A gente vai precisar disso Tá Peguei roupa Eita Isso aqui não abre antes Caraca É uma boneca daqui Mano Não lembro disso ter acontecido antes Hein Tá Tá apareceu A Aya boneca Ali no espelho Agora Que legal né A gente até sabe Os rolê desses caras Até os diabos Que já vão sair A gente já tá acostumado Isso é tão bom Quando a gente já sai Já não se assusta É só entrar no quarto da Maria Não precisa de chave também O diário da Maria Ontem encontrei um jovem menino Ele era adorável E pequeno Assim como a senhorita Mas naquele momento Que ele me viu Ele correu chorando A minha cara É tão assustadora A senhorita sempre Parece que tá com medo De mim Eu imagino que são Os olhos Bom Eu tenho certeza Que nesse caso A senhorita não gosta De mim Isso não pode ser ajudado E eu Fiquei distante Do doutor Certamente Eu não posso Substituir a sua mãe Caraca Mano Uma florzinha Caiu ali Então tá Interessante né Que é outra parte Do diário da Maria Que a gente não tinha visto Oi Agora tu tá aqui A boneca está quebrada O personagem mudou De lugar Vocês viram Tá Tem um gato morto dentro Nada que a gente Não surpreenda né Vamos pegar o snowball Aqui o snowball Beleza O que nós temos aqui Agora aqui Agora aqui a gente tem Tá Tá A gente não tem coisa Seguinte Vamos salvar Porque agora a gente tem que Tocar fogo lá embaixo né Então vamos fazer a parada Aqui ó É muito simples Tá As bonecas Ok Talvez a gente já tenha Que molhar a parada Em óleo Lembra que tem um esqueminha Que a gente faz aqui ó Firewood Cloth Eu não tenho materiais Pra usar Tá Não posso descer por aqui Vamos ver se a gente Pega mais alguma coisa Aqui pela cozinha Tá Não tem nada pra cá Mano Mas interessante Mano Assim ó Eu tô curtindo Essa ideia do jogo De te dar Outra perspectiva Que a gente não tinha Antes E fazia a gente Pensar sobre Sala de recepção Será que a gente consegue? Não Firewood Também não Tá Eu devo ter passado Deixando alguma coisa Mas enquanto isso Vamos trocando uma ideia E É legal né Que tipo Eles reutilizaram o jogo Pra fazer Uma parada Que a gente já sabe Como é E aqui também Aqui não tá saindo Mais barulho Aqui tá trancado Os arquivos Isso é estranho O relógio parou Tá Aí tem a cafeteria Não tem nada Pra cá Será que tem alguma coisa Lá fora? Ok Não Aqui a gente vai precisar Da serra Como a gente bem sabe Tudo bem Missão Acho uma maneira De descer Investigue o depósito Vá pro laboratório Lá de baixo Tá Mas pra ir pra esse laboratório Eu preciso Queimar as bonecas Eu acho Ou é isso Que a gente faz né Sala de troca de roupa Tá Pra gente ir pra sala De coisa A gente precisa E nos arquivos Só que a sala Dos arquivos Ela está Trancada É a primeira vez Que isso acontece Porque no modo normal Ela não tá trancada Não Senhor do vômito Sempre um prazer Se encontrar com o Senhor do vômito Aqui também Não tem nada Nada aqui também Beleza Beleza Quarto da Maria A gente já viu Que não tem Bulhufas Nenhuma Só o diário da Maria Tá Isso não vai nos acrescentar Em nada Por agora Tem a boneca Bizarra Tamanho real Será que a gente tem Que usar alguma coisa Aqui Não Tudo bem Vamos entrar No nosso quarto Essa boneca Favorita Desgraçada Eu acho que é a mesma Boneca que pega No nosso pé No final do jogo Vamos deixá-lo ali Opa Pera aí Talvez eu acho que Eu deixei passar Alguma coisa aqui Não É só o quadro Da minha mãe Ali mesmo Tá Tá Que isso Um diário Tá Esse é o diário Ah Aqui tem que descobrir A senha Do código Né Tá Eu não lembro Do código Pra abrir Peguei A chave Dos arquivos Era isso Que a gente Tava precisando E aí a gente Já consegue resolver Duas batatas Numa só Ó A mina do carrinho Não tá vindo Isso é diferente A mina do carrinho Sempre vem Abri Entrei nos arquivos Beleza Será que vai ter Algo de diferente Agora Vai aparecer um menino Né Eita O senhor Onigawara aqui Data dos experimentações Peguei a dica Do código mesmo E agora aparece Moleque Mamãe Você tá me machucando Me ajuda Me ajuda Eu lembro de você também Oh Não se preocupe Eu vou levar você Pra sua mamãe Que bonitinho Tá Vamos levar ele Pra mamãe Primeiro Caraca Aí tem um barulho Estranho Já vindo de novo Da parada Legal mano É interessante Como o jogo Retrata isso Tá Pendente Aqui o colar Aí vem o filho Atrás da mãe Toda aquela cena Esse é o colar Dela Mamãe Colina Mamãe Que bonitinho Veio Tá Peguei uma gema Era necessário Mas agora a gente tem A dica do código Memo Também Pra desbloquear Então já vão desbloquear Cada vez mais rápido Nosso jogo Aí aqui ó Aqui é só esperar Vai passar a tia lá Com uma gema E a gente rouba a gema Da tia lá Olha lá Passou a empregada Pode crer Abriu o caminho Pra nós Nós empregada Nós valeu Agora é só Dibrar ela aqui Porque nós é Ronaldinho Gaúcho Aí Boa Bom Vamos salvar isso aqui E vamos dar uma olhada Nos livros Bom Aqui é o livro De experimentos Um diário Esse pesadelo Como isso pode ter acontecido Matar um pássaro Como se fosse O resto das páginas Não tem como ler Livros antigos Sobre ocultismo Um diário velho Humanos são maravilhosos Mas a sua beleza Se vai com o tempo Essa é a lei do mundo Mas eu tô tentando Virar isso Depois de anos De pesquisa Eu finalmente achei A eterna beleza Um corpo Que nunca vai se decair Mesmo após a morte Um corpo fresco Como em vida Eles se tornam A beleza eterna Sem perder a sua graça É quando ele transforma Em bonecas Né mano Que data de experimentos The flame egg A garota corta Tá Agora ela fala aqui Sobre como tacar fogo Lá embaixo Né Aí ó Tudo aquele Paranauêzinho Pra botar Botar parada lá embaixo E aí a gente faz aqui E a gente já Bota fogo Bota fogo Aí a gente prepara aqui ó Firewood Tá Pera aí Não Não é por aqui Cloth Tá Eu não tenho material Pra usar isso Como assim não Eu tenho isso aqui ó Madeirinha Bó Pior que eu não tenho Eu não lembro Tá Aí aqui ó As bonecas Que trancam o meu caminho Se não me engano Aqui na cafeteria Que tem fogo Não Aqui na cafeteria Não tem fogo Tá E tem o dog Ali O cachorão Tá Não posso descer ali Porque tá sem luz Será que eu já posso Botar aqui Não Não tenho materiais Pra usar isso ainda Tá bom mano Agora talvez Eu tenha que resolver O tal do código mesmo Pra gente ir avançando Vocês tão vendo Como a gente tá avançando Extremamente rápido Pois é Isso vai ser interessante Bom gente Mas amanhã A gente vai continuar Com esse jogo Eu acho que a gente Vai terminar isso Bem mais rapidinho Mas eu tô curioso Pra ver o quão diferente Vai ser a Aéia velha Em relação a Aéia nova Interessante né Espero que você tenha gostado Comenta o que você achou Abraço Mulosquete Valeu e falou